Bem, e agora? Tudo bem por aí? Ou, é claro! A próxima rodada é origami! Origami? Certo! Ainda bem que carrego papel comigo o tempo todo! Brincadeirinha, meu mordomo trouxe! Eu prefiro papel do tipo valioso! E o ouro é ainda melhor! Aqui vai! Aí! Uou! Isso é real? É melhor eu começar o meu trabalho! Tudo bem, aqui é tudo ou nada! As coisas estão esquentando aqui! Uou! Virou ouro! Mas por que parar por aí? E aqui vai! Ufa! Oh, céus! Sim, com certeza funcionou! Fantástico! Mua! Senhorita Betty! Obrigada, chef! Isso é muito injusto! Gostaria de saber se tem algum papel por aí! Não é ouro, mas serve! Prontos para testemunhar mágica pura, pessoal? Caramba! Esse papel tá tão amassado! Hilário, eu sei! Mas eu posso mudar as coisas! Só não posso deixar por muito tempo! Tão bom quanto o novo! Tanto faz! Tenho outras coisas com que me preocupar! Apenas algumas dobras cuidadosas e vai parecer tudo, menos uma folha de papel! Agora é só desenhar algumas marcas aqui! Parece estranho agora, mas tudo fará sentido no final! Ainda não reconhece? É a garota mais bonita do mundo! Um pouquinho mais de paciência, ok? Preciso fazer algumas linhas aqui! Agora a mesma coisa deste lado! Continuo dobrando as abas e desenhando nos espaços em branco! Pronto! Terminei! Se você diz... Cor, por favor! Agora ela pode dançar! Veja! Posso fazer todos os membros dela se moverem! Eu não posso competir com isso! Ou será que posso? Basta fazer uma dobra pra cima e novamente na outra direção! E assim continuo! Até o fim! Em seguida desenho uma linha reta aqui! Aí continuo assim! Em seguida fecho para que forme um quadrado! Você já pode dizer o que é? E aqui desenho um coelhinho! Que fofura, não? E ele precisa de um amiguinho urso! Muito fofos, não é mesmo? Não se esqueça de colorir! Laranja e azul é um bom contraste! Agora vamos aos nossos amigos animais! As cores trazem vida a tudo! Uma última coisa! Em seguida dobre o papel de volta pra baixo! Tchará! Tudo feito! Isso é legal! Mas quanto à bailarina... Você ganhou! Mas e sobre a minha criação fofa? Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Uau! Isso é muito divertido! Quero fazer de novo! Aqui vai! Uou! Dá uma olhada nisso! É como se fosse mágica! O que está fazendo? Quero experimentar! Não! Mas... Tudo bem! Para com isso! Ei! Cuidado com o cabelo! Toma isso! Isso é melhor que você tem! Para! Espera! Onde estamos? Ahem! Aqui! É hora de um desafio de arte! Que flores lindas! A mãe natureza está nos mimando! Veja! Uma linda borboleta! Hã? Para onde está indo? É tão graciosa! O que devemos fazer? Ups! Que bobagem! Espere um pouco! Quero que você desenhe a borboleta! Ah! Ok! Eu posso fazer isso! Hum! Deixe-me pensar! Isso não deve ser difícil! Ok! Vamos fazer isso! Vou precisar de meus materiais de arte! Tudo o que eu preciso está aqui! Vou usar esse pincel! Vou pintar a melhor borboleta de todos os tempos! É só esperar! Você ficará surpresa! Vou pintar um lado! Oh! Olá! Uou! É incrível! Ah não! Minha pintura! Eu a arruinei! Tudo isso é culpa da borboleta! Pera aí! Acho que posso consertar isso! Vou esguichar tinta em uma folha de vidro! Em seguida, usarei uma esponja para espalhar o produto! Quero uma camada uniforme! Quero cobrir o vidro completamente! Em seguida, preciso de um cotonete! Vou usar isso para desenhar uma borboleta! Isso parece ótimo! Agora, colocarei papel sobre ele! Vou pressionar com cuidado! E então, posso levantá-lo lentamente! Uau! É perfeito! É ainda melhor do que eu imaginava! Sou um gênio! Nunca vi uma borboleta como essa! Uau! Uau! Você fez isso? Hum! Preciso melhorar minha estratégia! Uau! Deve haver algo aqui que eu posso usar! Ah! É apenas um monte de lixo! Que decepção! Espere um pouco! Já sei! Vou dobrar a página do livro! Depois começarei a cortá-lo! Vou levar o tempo que precisar! Quero fazer um formato de asa! Assim! Quando abro, é uma borboleta! Mas ainda não terminei! Desenharei ao redor da borda com uma caneta preta! Depois posso começar a decorar! Vou desenhar um padrão para essas asas! Esse é o esboço pronto! Agora é hora de adicionar um pouco de cor! O rosa é a cor perfeita! Posso deixar isso de lado! Agora vou torcer a extremidade de um alfinete! Ufa! Isso é como um exercício físico! Quero dobrá-lo ligeiramente para trás! É exatamente isso que eu quero! Vou colocar um elástico em volta! E puxar com força! Parece bom! Em seguida precisarei de meu clipe de papel! Preciso ajeitá-lo! Quero o mais reto possível! Agora colocarei o elástico! Vou dobrar o clipe de papel no meio! Isso é perfeito! Eu empurrarei pela parte superior! Estenderei as pontas do clipe de papel! Essa será a antena! Depois posso acrescentar minhas asas de borboleta! Mas essa não é a melhor parte! Vai haver uma reviravolta! Ela voará quando eu soltar! Uau! Muito legal! É a melhor coisa que eu já fiz! Quê? Como você fez isso? É incrível, não é? Uau! Ela voou de volta! Ela deve gostar muito de mim! Hum! Annie venceu! Sério? Uhul! Não é justo! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! O que ela está fazendo? Hum! Um abacaxi suculento! É muito bom! Não há nada melhor do que isso! Oh! Vocês ainda estão aqui? Aqui está seu próximo desafio! Ah! Por favor! Isso será fácil! Só preciso decidir o que usar! É uma decisão difícil! Não sei! Ah! Sinto que ela está me provocando! Estou com muita fome! Uma guloseima saborosa cairia bem! Espere! Eu tenho uma ideia! Ainda tenho algo que sobrou do almoço! Hum! Uma laranja deliciosa! Maravilha! Estou ansiosa! E com água na boca! Eu quero tudo! Ah! Sim! Essa é a parte boa! Annie! Nada de comer na aula! Mas! Você! E o abacaxi! Ups! Foi mal! É melhor jogar isso no lixo! Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! Posso usar a casca de laranja! Precisarei da tampa de uma garrafa! Vou colocá-la na casca! Quero fazer pequenos círculos! É como um cortador de biscoitos! Agora vamos para a próxima etapa! Preciso de um círculo de papel cartão! Farei um esboço oval nele! Depois vou picar o papel verde! Esse é um ótimo alívio para o estresse! Só preciso fazer pequenas tiras! Acho que é suficiente! Agora posso colocá-lo no cartão! Vou organizá-lo em torno da parte superior da forma oval! Vou pegar os círculos da casca de laranja! E os colocarei dentro da forma oval! Vou colocá-los em camadas assim! Quero alterná-los! Isso dará um ótimo efeito! Isso deve ser suficiente! Um abacaxi de aparência saborosa! Hum! O quê? Você já terminou? Fiquei bastante satisfeita! Dá uma olhada! Ah! Então é assim, não é? Não posso deixar que ela vença! Espere um pouco! Tive uma ótima ideia! Colocarei a fita sobre uma tela preta! Deixarei a parte superior vazia! Agora preciso de tinta dourada! E um gosto refinado! Vou pintar os espaços entre as fitas! Mas não todos eles! Vou pintar em formato oval! Em seguida removerei coitadosamente a fita! Não quero estragar tudo! Uau! Isso parece ótimo! Agora mudarei para a tinta verde! Quero pintar folhas! Esse será o topo do meu abacaxi! Dê uma olhada nisso! Você pode aplaudir agora! É uma obra-prima! Uh! Bom trabalho, Betty! Nem fala uma novidade! Acho que sou talentosa mesmo! A professora é quem decide! Hum! Interessante! A vencedora é! Vocês duas! Eu ganhei! Uhul! Ganhamos! Quem é o pássaro mais bonito? Você é! Eu sei! Vamos tirar você daí! Seja livre, passarinho! Não é maravilhoso! Uau! Eu não sabia que essa era uma aula sobre vida selvagem! E estou me sentindo inspirada! Espero fazer justiça a ela! O quê? Vamos lá! Todo mundo é um crítico! Isso é muito engraçado! Espere! Está brincando comigo! Oh! Maldito pássaro! Pássaro não é fã de alta costura! Tira isso de mim! Ei! Chegou a hora de um desafio de arte! Onde ela está? Devemos ir embora? Acho que sim! Espera! Olá? Onde estou? Estava no meu sono de beleza! Não que eu precise disso! Estamos esperando! Oh! Desafio! Aqui está! Hum! Isso pode ser difícil! O que eu vou fazer? Já sei! Ei! O que você está fazendo? Preciso investigar! Já volto! Até mais! Este parece ser um bom lugar para começar! Não! Nada até o momento! Espere! É isso que estou procurando! Essa é uma grande teia de aranha! E é perfeita! É melhor eu começar a trabalhar! Não posso ficar parada o dia todo! Vou precisar de cola! Vou polverizá-la aqui! Mas preciso de mais uma coisa! Vou borrifar a cola em um cartão preto! Ele precisa ser super pegajoso! Isso deve bastar! Espero que funcione! Colocarei o cartão aqui! Em seguida colocarei uma moldura sobre ele! Agora vou puxar! Uau! É incrível! A professora vai adorar! Por que isso é tão difícil? Voltei! O que você acha? É uma teia de verdade! Eu me certifiquei de que não havia aranhas! Como ela fez isso? Uau! Agora ela vai ver! Preciso fazer uma ligação! Olá! É uma emergência! Aqui! Isso é para a senhora! O chefe fez especialmente para você! É uma piada? Tenho que explicar tudo! Apenas coma! Eu... Eu sabia disso! Por que você não disse? Vou começar com a banana! Hum! É deliciosa! Que fresco! Estava bem bom! Preciso de um novo emprego! Hum! Posso usar esse prato! Começarei a marcá-lo com a parte de trás do meu garfo! Vou fazer uma forma no prato! Isso é suficiente! Agora preciso de tinta preta! Vou passar o pincel no prato! Está revelando minha obra de arte! Ela parece uma teia de aranha! Tcharam! Eu sei! Ficou ótimo! Estamos prestes a descobrir quem é a melhor! Isso é difícil! Mas a Annie venceu! Uhul! Essa é minha dança da felicidade! Estou no clima! Aqui está a próxima tarefa! Façam um delicioso sorvete! O que estão esperando? Esse livro é muito interessante! Vocês me ouviram? Comecem agora! Uf! Vamos acabar logo com isso! Tenho coisas mais importantes pra fazer! Ei! Você se importa? Ups! Desculpa! É só você jogar o lixo fora! O quê? Que absurdo! Não sou seu mordomo! Espera! Isso está me dando uma ideia! Vou cortar um pedaço de papelão em formato de sorvete! Mas ainda preciso acrescentar detalhes! Vou começar com a casquinha! Isso deve ser bem fácil! Em seguida coloco os chumaços de algodão! Vou fazer camadas! Mas parece um pouco... Com baunilha! Vou adicionar cor! Vou esguichar tinta diluída no algodão! Usarei cores diferentes! E granulado não pode faltar! Eu fiz com pedaços de papel! Deve ser suficiente! Parece bom o suficiente pra comer! Hum! Que gostoso! Ficou bonito, não é? Ok! Isso é impressionante! Mas posso vencê-la! Eu gostaria de tomar um sorvete agora mesmo! É hora do show! Mordomo! Isso nunca aconteceu antes! Ei! Vem cá! Chamou, senhora! Por que demorou? Lembre-se de que você é substituível! Claro, senhora! Hum! O que temos aqui? Um waffle? Posso trabalhar com isso! Só preciso fazer algumas alterações! Farei alguns cortes na parte inferior! Quero criar um formato! Em seguida, farei um corte no meio! Um pequeno triângulo de waffle! Vou colocá-lo em uma bandeja! E acrescentar bananas! Esse será o meu sorvete! Vou empilhar as fatias! Depois acrescento morangos! E granulado, é claro! São tão coloridos! Mas ainda não terminei! Tenho uma xícara de morangos suculentos! E mirtilos deliciosos! E por fim, calda de morango! A professora vai adorar! Espere até que ela sinta o cheiro disso! Ela não conseguirá resistir! A qualquer momento... A água está cheirando bem! Muito bem! Oh, o desafio! Há apenas uma vencedora! Betty! Nenê! Eu ainda gosto do meu sorvete! Que desafio criativo! Esperamos que isso tenha inspirado você a criar sua própria obra-prima! Mas quem você acha que fez a melhor obra de arte? A Annie ou a Betty? Deixe-nos saber nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Vamos girar a roda! Eu quero girá-la! Eu sou a convidada! A ideia é minha! Solte! Ou nada feito! Pare! Você vai estragar ela! Oh! Olha aquilo! Acho que nós vamos desenhar uma rosa! O que é aquilo? Senhoritas! Eu tenho uma bela rosa para duas lindas flores! Que bizarro! Eu quero me maravilhar com a sua beleza! Gostei de você! Que comece o desafio! Finalmente! Minha nossa! Recomponha-se! Vou ter dificuldade em me concentrar! Parece que estou olhando para uma obra de arte! Eu tenho essa sensação o tempo todo! Que bigode maravilhoso! Mesmo? Ei! Uhul! É uma competição! Tá lembrada? Oh! Sim! Você tem razão! Isso não se parece muito com uma rosa! A menos que... Eu já sei o que fazer! Vou adicionar uns triângulos dentro do coração! Eles se parecem com pétalas! Agora vou desenhar o resto da rosa! Está ficando bom! Hora de desenhar as folhas! Não posso me esquecer do talo! Terminei! No fim ficou bom! Bonita! Aqui está a minha! Ela é minimalista! O que você achou? Gosta do que vem? Lindo! Você ganhou! Oba! Eu sabia! Qual é o prêmio? Você? Eu vou apreciar muito! O perfume é incrível! Era óbvio que ele ia escolher você! Você só está com ciúmes! O que será que vem agora? Não tão rápido! Eu vou girar a roda! Onde ela vai parar? Oh! Um pequeno passarinho! Que adorável! Vamos lá! Sim, sim! Eu não sou muito boa com pinturas! Mas vou tentar! Você tem que imaginar que está no meio da natureza! Esse é o segredo! Esse vermelho será o ideal! Oh não! Que desastre! Só está deixando pior! Ah! Olha minha mão! Só tem uma explicação para isso! Sabotagem! Não! Olha o que você fez! Bem, se você não tivesse movido o papel... Veja isso! Isso é culpa minha? Ah! Não! Esperei! Esse ato de vandalismo é desnecessário e deu uma ideia! Isso deve funcionar! Vou colocar um pouco de tinta preta aqui! E desenhar um pico! E então as patinhas! Está começando a parecer um pássaro! Pronto! É um lindo passarinho! Com um pouco da sua ajuda! Isso é trapaça! Mas eu amei! O vermelho não ficou tão bom assim! Deixe-me ver! Se você insiste! Acho que temos claramente uma vencedora! Sim! Oh! Olá, rapazinho! Eu me sinto como uma princesa de desenho animado! Uau! Posso tocá-los? Show! Sai pra lá! Consiga ser os próprios passarinhos! Você se acha tão especial? Próxima rodada! Eu vou te esmagar! Uau! Relaxa! Ok! Mas eu levo a arte bem a sério! Vamos girar a roda! Está se sentindo com sorte? Interessante! Por favor! Achei que isso fosse um desafio! Eu não tenho ideia do que estou fazendo! Não estou tão confiante agora! Hora de começar! Talvez eu consiga ver o que a Luna está fazendo! Você entrapassa! De novo! Eu ouvi um pouco de poeira! Está vendo? Continue! Poeira! Claro! Vou começar desenhando um Y! E aí vou desenhar os dedos! Então outro dedo e o resto da mão! Por fim, o coração do amor! Terminei! Ficou bem certinho! O que você acha? Ficou bom, eu acho! Essa é a minha tentativa! Acho que vou ganhar essa rodada! Sim! Merecido! Tinha um prêmio? Luna! Posso? Que romântico! Mas! Mas! Estou tão solitária! É minha vez de girar a roda! Espere! O quê? Ok! Certo! Cuide para fazer isso certo! Um cachorro! Esse não deve ser tão difícil! Eu deveria me sentir intimidada! Eu consigo! Ok! Um cachorro! Por onde eu começo? Uma coisa que ajuda é que sou apaixonada por animais! Vou começar desenhando um círculo! O que agora? Hum... O que vem depois? O que ela está fazendo? Como aquilo pode ser no cachorro? Já sei! Vou desenhar alguns círculos pequenos! Isso deve ser suficiente! Agora vou desenhar alguns semicírculos! Vou colocar um nariz e os olhos! E vou desenhar mais alguns detalhes! E ele precisa de um rabo! Pronto! Um lindo cachorrinho fofo! Ele ficou incrível! Como você fez isso? Foi bem inteligente! Como está o seu desenho? Bem, a arte é algo subjetivo, lembra? Se você olhar meio torto, vai parecer um pouco com um cachorro! Oh, que desagradável! Vamos ver quem ganhou! Uou! Quem diria isso? Estou tão feliz! Eu ganhei um cachorro? Eu adoraria um cachorrinho fofinho! O que foi? Isso? É fofo, mas eu preferi um de verdade! Vou pegar ele! Pode ficar! Vamos ver quem ganha pra girar a roda! Bem, ok! Uhul! Ganhei! Estou girando a roda! Espere! A tesoura não corta o papel? Uhul! Coelho? Vou curtir essa! Tenho certeza de que a tesoura corta o papel! Espere! Parecem orelhas de coelho! Eu tive uma ideia! É melhor eu desenhar! Isso facilita tanto! Esse é o corpo! Agora as patinhas! Todo coelho precisa de uma cenoura! Eu vou fazer os olhos e a boca! Esse tom de rosa é perfeito para as orelhas! E ir para a boca! Eu vou pintar a cenoura! E um pouco de verde! E temos um coelhinho! Ficou muito bom! Uau! Estou impressionada! Preciso ser rápida! Não sou boa sobre pressão! Pelo menos ele tinha uma cenoura! Uhul! Ganhei de novo! Viva eu! Viva eu! Pare! O que é isso? Um maço de cenouras? Estou feliz que perdi essa rodada! Elas vão te ajudar a ver no escuro! Legal, hein? Querem experimentar? Desenhar um coração não pode ser difícil, né? Bastam algumas linhas curvas... Faz muito tempo que eu não desenho um desses! Vamos tentar novamente! Uma curva aqui... Eu sou péssimo nisso! Não consigo deixar os lados iguais! Isso vai demorar uma eternidade! Mas talvez esse quadriculado possa ajudar! Posso usar cada quadrado e ir descendo um a um! Aí está a metade inferior! Agora vamos ao topo! Vai ficar mais bonito com cores diferentes! Só mais um pouco... Está incrível! Confira! Que abordagem original! E este? Um pouco literal demais para o meu gosto! Eu acho que o Matt realmente acertou em cheio nessa rodada! Aê! Por que ela está demorando tanto? Quase pronto! Sua paciência valeu a pena! Tcharam! Isso parece divertido! Desenhar um menino é super fácil! Eu vejo um no espelho diariamente! Ficou tão bom! Onde a Ellie aprendeu a desenhar assim? Ah! Eu não posso entregar isso! Matt! Você não tem tempo! Vamos ver essas imagens! Tenho que pensar muito rápido agora! Feito! Um menino! Hã? Eu acho que é um menino! Espere! Posso fazer um pequeno ajuste? Tudo bem! Mas só um minuto! Obrigado! Essas letras são um ótimo ponto de partida! Primeiro vou unir todas! Veja! Estão unidas! E um pouco de cor para trazer vida! Ele ficou bem legal! Ele ficou bem legal! Tome isso! Desafio de arte! É uma obra-prima! O que você acha? Dois Picassos em treinamento! Eu sabia que poderíamos fazer isso! Miau! Hipnotizados, hein? Vem! Saiam dessa! Temos que desenhar um gato! Tudo bem, eu acho! Isso é complicado! A qualquer momento... Bigodes? Eu preciso de um pouco de inspiração! Hum... Ela está dormindo mesmo? Agora posso começar a trabalhar! Diga adeus, gatinho! Você vem comigo! Ei, Ellie! Como você conseguiu isso? Tão injusto! Eu também quero um! Mas também posso ser inteligente! Ah! Bom, menino! Eu prefiro o verdadeiro! Ah! Mua! Eu fiz de novo! Você é o meu melhor amigo! E eu vou desenhar você também! Você é maior do que eu esperava! Ah! Eu não consigo traçá-lo assim! Talvez se você virar um pouco... Isso não está funcionando! Que feliz acidente! Você sabe soletrar gato em inglês? Matt! Pode segurar ele um pouco? De onde você veio? Tanto faz! Vamos nessa! Muito melhor! É hora de transformar a palavra cat em algo um pouco mais... Parecido com um gato! Vou deixar esse carinha marrom! Não posso me esquecer das orelhas! E talvez algumas listras divertidas! Quase tão fofo quanto um verdadeiro! O que você acha? Tem alguém aí? O que eu perdi? Certo! Gatinhos! Bom trabalho! Bom trabalho, Ellie! Isso me parece bastante familiar, Matt! E agora eu sei por quê! Sinto muito! Acho que ganhei esta rodada, então! Ser criativo é mais do que desenhar em uma página! Já terminaram a dancinha? Porque é preciso desenhar cachorrinhos! Isso vai ser interessante! Devo começar com as orelhas? Matt! Você precisa de uma ajudinha? Veja este cachorrinho aqui! O quê? Um cachorro? Ah! Esqueça! Oh! Ei, Ellie! Está vendo o cachorrinho? Ei! Acho que vi! Agora! Parece um Rottweiler! Eu posso apenas contornar aqui... E depois adicionar os detalhes que eu quiser! Como essa pequena coleira de cachorro! E o que é um cachorro sem os olhos doces? É a hora do nariz molhado! E aqui uma língua comprida! E as cores certas! Transformando isso em uma verdadeira obra de arte! Cara! Me dei bem! Eu só preciso de uma ajudinha extra! Não acho que isso vai funcionar também! Como essas coisas vieram parar aqui? Sério? Isso é o que eu esperava! Ah! Bom garoto! E tão lindo! Oh! Ele é mesmo adorável! Oh! Espere! Não! Onde está o seu desenho? O meu está pronto, senhorita! Vejo que realmente te inspirei! Sim! Mas agora eu só quero acariciá-lo! Ele realmente é macio! E por último, mas não menos importante, roxo! Aham! Atenção, por favor! Não terminamos ainda! Vamos desenhar um arco-íris, hein? Seja dada a partida! Não posso esquecer esta! Eles sempre começam com vermelho! Veja! Já aparece com arco-íris! Eu realmente não gosto de canetinhas! Não é da sua conta! Ela nem está fazendo nada! Ei, isso é um pop-it! Eu amo esse brinquedo! E é exatamente o que eu estava precisando! Ha! Não é ótimo? Mas vou usá-lo para algo um pouco diferente! Cada linha tem sua própria cor! Só mais duas aqui! Pronto! Não posso me esquecer dos buracos! Agora é virar rápido! Ah, isso não é legal! Quase tão satisfatório quanto isso! Profi! Cuidado! Ei! Estamos prontos agora! Uau! Tantas cores lindas! A execução está mais ou menos! Certo! Agora isso é que é pensar diferente! Você tem uma ideia legal para uma obra de arte, mas não sabe por onde começar? Não se preocupe! Temos alguns pequenos truques úteis para transformar ideias comuns em verdadeiras obras-primas! Vamos deixar essa criatividade fluir! Hum! Meu crush me inspira! E espero que ele aprecie isso! Aqui vai! E aí, David! Legal! O que ela escreveu para mim? Sim! Eu também sinto algo por você! Acalme-se, coração! Vamos ver! Meus livros! Desculpa! Deixa eu te ajudar com isso! Tão macia! Uau! Meus livros? Ah, verdade! Então... Sim! Obrigada! Acho que estou apaixonado! Espera! Só uma última olhada! Ah, esse cara é super interessante! Ah! Ah, é o que eu vou dizer! Nada como lembrar o momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez! A parte difícil acabou! A parte difícil acabou! É legal! Uau! Eu lembro! Que querido! Te amo, baby! A preparação para o projeto de arte faz parte do processo! E está uma bagunça aqui! Enfim, já é hora de transformar essa ideia em arte! A primeira pincelada é sempre a melhor! Um pouco de azul aqui... Tudo está se encaixando! Será? Está terrível! Não! Ainda bem que tenho muitas folhas de papel! Uh, suave! Está pior que o primeiro! Ah! Vamos, foco! Você está de brincadeira! Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok! Fique calmo! Respire fundo! Eu posso fazer isso! Eu sou totalmente capaz! Hora de brilhar! Calma! Calma! Achim! Ah! Lamentável! Mas espera um minuto! Que forma interessante! Eu posso partir daqui! Usar seu pincel de diferentes maneiras pode ajudá-la a criar designs totalmente originais! E no meu caso... Pétalas! Depois de fazer a volta toda... Adiçoe um pouco de verde para as folhas e o ramo! Viu como tudo está se encaixando? Traços cuidadosos para percorrer um longo caminho! Você pode até unir esses dois! Compõe muito bem o espaço! Eu sabia que conseguiria! Uau! Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações para fazer! E dessa vez vou usar uma abordagem totalmente nova! Mas não se preocupe! Ainda estamos no tema! Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa! Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada! Posso usar umas gotas de tinta como essas! Para criar muitas novas texturas divertidas! Com um balão! Quão incrível foi isso! Agora use o balão como um carimbo! E você terá essas flores divertidas e totalmente únicas! Não se esqueça deste! Legal, né? Incrível! O que você acha? David! Como você fez isso? Meu ingrediente secreto! Ah, esse desenho com certeza ficou bem alegre! Bom, o suficiente para ir para uma moldura! E por que parar por aí? Só preciso de alguma inspira... Uhum! Certo! Você disse o quê? Ah, Susan! Garota malvada! Ah, não sei! Ah, licença! Meu papel! Ah, foi mal! Ups! Olha o que você fez! Tá arruinado! Ei! Posso te mostrar uma coisa? Já ouvi falar de um acidente feliz? Esse é um deles! Uau! Minha vez? Sim! Você pode fazer de diferentes tamanhos também! Incrível! Vamos nessa! Quantos você acha que cabem aqui? Quantos você quiser! As coisas estão ficando insanas! Você pode usar praticamente qualquer coisa! Desde que seja circular, é claro! Acha que fizemos o suficiente? Com certeza parece legal, né? Toca aqui! Meu pequeno artista! Ok! Esse ponto parece substancial! Sim! As árvores, a natureza... Tem de tudo um pouco aqui! A sorte foi lançada! Pode apostar! Eu não sei! O quê? Ei! Para de olhar pro meu! Tanto faz! Tudo bem! Vou pro meu canto, então! O que eu posso pintar? Bingo! Ele é adorável! Espero que David não tenha visto! Eu vi primeiro! Aham! Que vença o melhor pintor de pássaros! Alguns círculos hábeis podem ser uma mão na roda! Basta saber onde adicionar as linhas! Legal, né? Mas um colorido vai deixar mais especial! Amarelo é uma cor tão alegre, não é? É perfeita para um carinha tão feliz! E que tal um pouco de verde? Um tom que transmite paz! E um pouco de azul para criar um deleite para os olhos! Fazer as bordas primeiro é sempre melhor! Isso realmente completa tudo, né? Quase pronto! Alguns toques finais! E é assim que se faz, pessoal! Uma verdadeira obra-prima! Não concorda? Aham! Estou bastante satisfeito! O que é aquilo? Eu só precisava de uma mãozinha! Acontece que uma mão é tudo que você realmente precisa! Bem, isso e alguns pontos e detalhes estrategicamente colocados! Tá vendo a carinha do pássaro? Não se preocupe! Tudo vai se encaixar em breve! Esses galhos vão formar a base! E aqui estão os pezinhos! Um pouco de vegetação! Transmite tranquilidade! Vê o pássaro agora? Eu sou tão criativa, não sou? Bem, se você quer mesmo ver... Não fique com inveja! Acho que ambos ficaram ótimos! Vamos mostrar para o professor? Sério? Espero que ele esteja bem! Parece que ele dorme rápido! Ei! Tudo feito, hein? Bom trabalho! Agora me dê mais 5 minutinhos! Ok, então! Preciso de algo realmente impressionante! E eu sei exatamente o que! Tons complementares para a vitória! Ainda falta algo! Mas o que? Essa bola está tão suja! Uou! Essa coisa está explodindo a minha mente! Mamãe! Ai, agora não! Ok! Você ainda tem muita tinta sobrando! O que deixa espaço para eu brincar! Valeu! Ah, só não sei o que fazer! Ok, vou tentar um pouco! Ei! Onde foi parar minha paleta de tintas? David? Foi você? Com licença! Olha! Eu fiz isso! Eu chamo de... Água da Lagoa! Aham! Ah! Já sei! Você quer pintar com o rosto? Experimente, David! Uou! De novo! Divertido, não? Você pode fazer isso de novo! Sim! E se usar meu dedo também! Lá vai! Ha! Pontos azuis chegando, pessoal! Mas agora a minha cor favorita! Uhul! É isso! Olha, mamãe! Bem, não é incrível? Mas vamos tentar mais um truque! A simetria pode ser muito linda! E para provar que isso é verdade, você pode criar tudo sozinho! É uma linda borboleta! Essa linha vai fazê-la ganhar vida! Também fazemos o contorno das asas! No outro lado... Feito! Apenas admire quanta beleza fura! E isso é só o começo, filho! Hum... A tigela de doces está vazia! É melhor enchê-la! Pronto! E agora eu vou esconder tudo da Ashley! Essa prateleira é um bom lugar! Ela nunca vai encontrar! É o que ela pensa! A mamãe se foi! Agora é minha chance! Não consigo alcançar! Hum... Hora de tentar outro jeito! Oh, já sei! Esse banquinho vai me ajudar a ficar maior! Por pouco! Peguei! Ah, não! Uou! Não! Ai! Mas pelo menos peguei os bombons! Valeu a pena! E o que você acha que está fazendo? Oh! Oi, mãe! Ah! Estou decepcionada com você, Ashley! Preciso usar a criatividade! Onde vou esconder esses bombons? Hum... Já sei! A Ashley odeia legumes! Tive uma ideia! Vou esvaziar essa sacola de legumes... E enchê-la com os chocolates! Ela nunca vai procurar aqui dentro! Que tomate suculento! Vai ficar ótimo na minha salada! Oh... Oi, Ashley! Vazia! Cadê os chocolates? Que tal um pouco de legumes deliciosos? Tá falando sério? Eca! Eu tentei! Acho que mereço um bombom! Hum! Hum... Gostoso! Será que estou na sala certa? Aham! Parece que é aqui! É isso aí! Estou prontíssima para a prova! Vou arrasar nesse teste! E ninguém vai me impedir! Vou sentar então, né? Quase caí! Bem melhor! Ops! É melhor esconder isso direito! Espera aí! Essas são as colas certas? Não, não, não! Não são essas! Não mesmo! Como é que eu fui trazer a cola errada? Eu vim com a explosão enorme à toa! Meu Deus! Eu vou tirar um zero bem redondo! Ai! O que foi isso? Um elástico de borracha? Quem me acertou com isso? Opa! Desculpa, Ava! Foi sem querer! Sem querer? É? Deixa eu te mostrar uma co... Pera aí! Tive uma ideia genial! Vou precisar desse elástico e da minha garrafa de água! Vou esticar o elástico e colocar ao redor da garrafa, assim! Agora vou escrever as respostas em cima do elástico! Preciso escrever com letras minúsculas para caber tudo! Tenho que fazer isso rápido! A prova já vai começar! Prontinho! Coube a equação inteira! Agora eu posso tirar o elástico! E se eu quiser ler de novo... Tudo que tenho que fazer é esticar! Não tem como ninguém descobrir! Ninguém tá olhando! Deixa eu conferir minha pulseira! Isso! Agora vou arrasar nessa prova! Esse jogo é ótimo! Oh! O que aconteceu? A tela tá preta! Bateria baixa? Ah! Fala sério! Mãe! Você precisa me ajudar! O que foi, filha? Meu celular descarregou! Não tenho carregador aqui! Por que tudo de ruim acontece comigo? Calma, filha! Tá tudo bem! Acho que tem algum doce dentro da bolsa! Que tal uma bala? Hum! Delícia! Tem mais? Ah! Era a última! Ah! Que vida injusta! Olha o que eu encontrei! Não sou um gato, mãe! Por que isso sempre acontece? O que mais eu tenho? Se eu te dar dinheiro, você fica mais calma! Ajuda! Pisa um aviãozinho de papel! Uh! Ashley! Aquele era todo o dinheiro que eu tinha! Relaxa, mãe! Segura isso! O que há de errado com essa coisa? Ashley! Para! O que é isso? Ashley! Por favor! Preciso fazer funcionar! Uh! Parece divertido! A paciente está pronta! Como assim? Tô desenhando, mãe! Oh! Que vergonha! Espera aí! Isso me deu uma ideia! Coloque o celular sobre uma superfície plana. Depois, corte um papel colorido com o formato do celular e o coloque em cima dele. Em seguida, cole um plástico transparente no celular. Encha o plástico com cola. Depois, espalhe bem. Sele o plástico para impedir que a cola saia. Pronto! Ficou igual a um bloco de desenho! Um ótimo jeito de passar o tempo! Oh! Super divertido! Deixa eu ver! Quer experimentar? Você tava certa! É super divertido! Uau! Adorei! Obrigada, mãe! Ufa! Finalmente posso relaxar! Vamos pôr um pouco de leite nesta tigela. E agora vou adicionar gotas de corante alimentício. Primeiro o vermelho e agora o azul. E claro, sem esquecer do amarelo. Agora preciso de um cotonete. Vamos tocar no leite. Lá vai! Está se mexendo! Posso escolher a direção que eu quiser. Agora vou fazer com que se misturem. Preciso tomar cuidado para cortar tudo direitinho. Ah! Que isso? Alguém me acertou com uma bola de golfe? Por que as coisas sempre estão voando na minha direção? Opa! Desculpa, Ava! Ainda tô aprendendo! Tá brincando comigo? Tô tentando estudar aqui! Ai, caramba! Minha tesoura quebrou! Tudo culpa sua! Como eu vou conseguir cortar meu desenho agora? Uou! Eu vou conseguir cortar meu desenho agora! Acho que essas réguas podem me ajudar, hein? Isso! Minha ideia deu certinho! Tá funcionando! Não acredito que tá dando certo! Quem precisa de tesoura quando se tem um par de réguas? Pronto! Obrigada, réguas! Vocês salvaram o dia! Você não pode me deixar, mamãe! Só demora uma hora, querida! Agora levante do chão! Ufa! Vejo você em breve, certo? Brinque com a sua irmã! Preciso mesmo? Olhe pro rosto dela! Não se preocupe! Podemos brincar! Vamos fazer uma corrida de carros! Sim! Bem, acho que posso brincar com isso! Eu quero o branco! Sente no chão, ok? Quanto tempo será que ela vai demorar? Por mais emocionante que isso seja, porque os meninos gostam tanto de carros! Ei, eu sei como tornar isso mais divertido! Posso desenhar na mesa! Você ficou maluca? Isso é terrível! Ainda bem que tenho todos esses! Ai, caramba! Acho que limpei tudo! O que podemos fazer agora? Todo mundo gosta de futebol, certo? Vamos! Vai ser divertido! Ei! Veja isso! Pegue! Perdi! Mas é divertido! Eu acho! Ei, confira esse truque! Legal, certo? Não! Gabi! Não o quê? Você não pode desenhar em todos os móveis! Eu já te disse! Desculpe! Mas eu sei onde posso desenhar! Eu tenho todo esse espaço na parede! Vai ser minha grande obra-prima! Aqui vou eu! Meu braço está tão cansado! Gabi! Cadê você? Não! Oh, Deus! Voltei, crianças! O que está com... Você chegou! Olha o que eu fiz pra você! Você nunca mais vai ficar cuidando dela! Nunca! Espere! Eu vou resolver isso já! Largue o giz de cera! Agora! Gabi! Não faça isso! Largue! O quê? Não aguento mais tanto estresse! Esse era o meu lápis favorito! Espere! Me desculpe! Não chore! Quer se divertir com o giz de cera? Experimente raspá-los com um estilete! E use muitas cores! Agora aperte e espalhe! Você pode até desenhar por cima! Eu chamo este de senhor arco-íris! Não se esqueça das pernas! Certo? Não ficou legal? Amei! Posso tentar? Crianças, estou em casa! Vocês se divertiram sem mim? De novo! Adoro quando eles brincam juntos! Às vezes as aulas são tão idiotas! Agora vocês precisam desenhar um círculo perfeito para o nosso próximo exercício! Um círculo perfeito? Mamã com açúcar! Ai, coitada da Ava! Olha só o que eu tenho! Um compasso! Ué, eu tenho isso! Quero dizer, isso! Aliás, esse frango de borracha! Droga! Nada disso vai me ajudar a fazer o círculo! Acho que vou ter que fazer a mão livre mesmo! Olha só isso! Perfeito! Como a prof pediu! Como a prof pediu! Que puxa saco! Mas ela não está errada! Meu círculo está horrível! Acho que preciso de coragem agora! Me empresta o compasso! Para você? Nunca! Esse compasso é meu e de mais ninguém! Tem que ter alguma coisa por aqui para me ajudar! Ei, peraí! Clipes de papel! Certeza que dá para fazer um compasso! Ok, meu lápis está dentro do clipe! Agora meu outro lápis vai desenhar o círculo! Olha só! Deu super certo! Quem precisa de compasso quando se é um gênio? O que? Como ela conseguiu fazer isso sem compasso? Eu não acredito! Não é justo! Ah não! Meu compasso! Quebrou! Ei, não chora! Você só precisa de um clipes e um lápis! Ah! Bom! Obrigada! Não consigo acertar nada! Está tão difícil! Ok, talvez se eu tentar assim... Não, não! Isso não funciona também! Ah! Esse é o pior dia de todos! Ok! Apenas respire e faça o cálculo de novo! Não! Não mesmo! Não adianta! Sou uma derrotada mesmo! Um fracasso total! O quê? Olha só o tanto de papel que ela está desperdiçando! Como ele está se saindo tão bem nessa prova! E se eu pedir ajuda para ele? Eu? Te ajudar? Não mesmo! Você é uma tonta mesmo! Não vou! Ele vai ser grosseiro comigo! Ele é popular demais! Está ficando quente aqui! Que calorão! Ei! O que foi? Nada! Não pode ser! Ele já fez quase a prova toda! Já chega! Tenho que pedir ajuda dele! Ajuda? Claro! Fico feliz em poder ajudar! Veja! Vou mostrar meu truque de matemática! Desenhe uma caixa ao redor dos números da direita! E depois os multiplique! Em seguida, faça o mesmo com os primeiros números! E anote a resposta! Agora você vai somar os dois resultados também! E colocar o resultado no meio! Viu só? Essa é a resposta! Prontinho! Muito obrigada! Você é um cavaleiro! E muito estudioso! Agora posso finalmente completar a minha prova! Quase terminando de empilhar minhas comidas! Não! Caiu! Droga! Sou muito ruim nisso! Espera! Tem tinta ali em cima? Isso! É tinta! E um cavalete! Ela esqueceu de guardar! Vou pintar uma tela! Será que ela tá por perto? Eu não quero ser pego! Não! A porta tá fechada! Hora de pintar! Eu gosto desse rosa! É bonito! Eu sou muito boa em pintura! O melhor mesmo! Beleza! Tenho suprimentos de que preciso! O que tá havendo? Oi! Olha! Eu tô pintando! Não ficou bom? Ah! Claro! Eu acho! O que eu vou fazer? Ele já estragou a tela! Acho que tem uma solução! Ok! Eu tenho a tela! Um A perfeito! Hora de pintar! Vou usar a mesma cor! Eu preciso de mais azul e um pouco de amarelo! Todas as cores! Hora de fazer uma limpeza com essa esponja! Brincadeirinha! Faz parte da arte! Eu quero usar a esponja para espalhar todas as cores! Tudo bem se eu pintar em cima da fita! Acontece que espalhar a tinta é muito divertido! Mas não é tão rápido assim! Não se você quiser pintar bem de qualquer maneira! Finalmente, cobri a tela com toda a tinta! Aqui vou eu! Tirando a fita! Sai facilmente! Uau! Parece incrível! Ficou ótimo! Uau! Incrível! Você pinta muito bem! Faz um pra mim! Tirei um A na minha prova! Aê! Não acredito! Estou super feliz! É! Parabéns! Cara! Como eu queria ter tirado essa nota! Ah! Não, não, não! Não se desespere! Veja! Eu posso dar um jeito nisso! Vou apenas pingar um pouco de cola nessa ponta! E depois vou colocá-la sobre a nota ruim! E olha! Agora você pode escrever a nota que quiser! Tcharam! Adeus nota ruim! E agora vou te dar uma melhor! Um A? Isso! Muito obrigada! Você sempre arrasa! É melhor voltarmos ao trabalho! Isso! Você tem toda a razão! Hora de trabalhar! O quê? Que absurdo! Ela tem uma maleta de unicórnio! Bem! Vamos ver quem é melhor! Isso mesmo! Tem uma paleta completa com todas as cores! Aposto que ela está com inveja agora! Minhas cores são tão boas quanto! Posso retocar meus olhos sempre que quiser! Também tem o giz de cera com o formato das garras do Wolverine! Você acha isso legal? Então veja só o meu batom! Você acha que isso é suficiente? Tenho tubos de tinta! Não suporto ele! E claro! Meus pincéis! Ah! Não gostei! Por que eu tenho isso? Isso mesmo! Um kit completo com pincéis de maquiagem! Ah! Beleza! Ela ganhou com os pincéis, eu acho! Esperei! Ainda não acabei! Pois tive uma ideia genial! Vou começar com uma folha de feltro e preciso de uma régua e de um giz! Vou fazer uma linha pontilhada com um centímetro entre cada ponto! Isso! A linha é dupla! E eu fiz uma segunda ao lado! E é ali que eu faço meus cortes também! Agora está tudo pronto para colocar meus lápis e pincéis! Eles podem deslizar dentro dos cortes que fiz! Agora é só enrolar tudo! Muito bem! Agora que fiz o rolo, posso colocar um pouco de cola quente bem aqui! Em seguida vou colocar este laço aqui com uma fita elástica! E pronto! Ficou perfeito! Ahem! Dá só uma olhada nisso! Que diabos é isso? Como ele se atreve? Uhum! O que está acontecendo aqui? Ah! Uma competição! Hora de declarar um vencedor! Este aqui! Ai meu Deus! Isso! É tudo que eu sempre quis! Não consigo acreditar! É proibido entrar com comida ou bebida nessa sala! Nossa! Quanta comida teve que ser jogada fora! Caramba! Não acredito que me pegaram com os meus lanchinhos! Acho que vou ter que jogar fora igual a todo mundo! Ei! Espera! Não faz isso! Eu sei como esconder seu lanche! Ah! Do que você está falando? Ah! Você está inocente! Vou te mostrar! Chega mais! Vou te mostrar como eu fiz! Primeiro, você precisa de um pacote de lenços umedecidos! Tem que tirar todos os lenços, é claro! Aí! É só colocar o que quiser lá dentro! Eu gosto de esconder meus olhos aqui! É só colocar até não caber mais! E pronto! É só fechar! Bon apetite! Adorei! Vamos pra aula com os nossos lanchinhos escondidos! Coloque um pop-it grande sobre uma superfície plana! Derrame açúcar em cima, criando um número 5! Faça devagar, com cuidado! Depois, derreta o açúcar e deixe secar! Mantenha os olhos fechados! Feliz aniversário, filhota! Que lindo! Mal posso esperar pra comer! Muito bem! Peguei todos os meus telefones! Espera um segundo! Não, não, não! Ela está confiscando todos os celulares! Ela não vai me deixar entrar sem pegá-los! Ok, vou ter que escondê-los! Dentro dos meus bolsos! E... Bem... Em toda parte! Ok, muito bom! Acho que estou pronto pra entrar! Ah, espere! É melhor eu entregar um pra ela não suspeitar de nada! Aqui está, professora! O meu celular! Não vou precisar dele! Ufa! Ok, consegui! Ela nem desconfiou! Muito bem, turma! Hoje é dia de prova! Vocês têm um tempo limitado para terminá-la! Ok! É hora de tirar meu primeiro celular! Esqueci totalmente de carregar a bateria! Vou checar o que está no meu boné! Esse vai me salvar! Oh! Hum? Que barulho foi esse? Hum! Acho que não foi nada! Ufa! Essa foi por pouco! Ok! Agora tenho que pegar meu celular sem ela anotar! Não! A tela está em pedaços! Ok! Só preciso pegar outro celular! O que está dentro do capuz? Finalmente! Hora de arrasar na prova! O que está acontecendo ali? Está na cara que ele tem um celular e está tentando esconder! Terei que dar uma lição nele! Hã? O que aconteceu com as luzes? Ei! Psss! A tela do seu celular está brilhando! Não pode ser! Você está zoando com a minha cara! Pois é! Eu vi que você tem um celular! Você se acha espertinho, hein? Muito bem! Acho que peguei todos os seus celulares agora! Não acredito que você conseguiu entrar com tantos! Não! O que vou fazer agora? Peraí! O que ela tem ali? Como ela conseguiu grudar o celular ali? Que inveja! Ei! Estou impressionado! Com isso? Foi fácil! Só usei fita adesiva! Fita? Você é genial! Não! A aula já acabou! Acho que posso trabalhar com isso hoje! Laranja e verde! Não! Não está bom! Uou! Eles são um tom de amarelo brilhante! Ah! Aqui parece um bom lugar pra ler! Quanta beleza! Tem que chamar a atenção dela! Perfeito! Mas essas flores não são minhas! Claro! Posso comprar uma logo ali! Mas elas não são baratas, né? Eu não tenho nada! Afinal, sou um artista morto de fome! Tem algo aqui? Apenas uma tonelada de tinta! Acho que é isso! A menos que... Isso pode ser tudo que eu preciso! As mulheres adoram flores, certo? Mesmo que sejam pintadas em uma tela! Uma camada de cores com os dedos! E você pode fazer algumas formas estelares! Confira esses traços originais! Agora o branco no meio! E apenas uma mancha de amarelo! O verde torna tudo mais vibrante! Essa pode ser a minha melhor obra! Aqui! Sem problemas! Pra você! Elas são quase tão lindas quanto você! Uau! Awww! Pra mim? É claro! Obrigada! Você tem que me dizer como fez isso! Esse pop-tube é tão legal! Fiz um círculo! Ei! O que é isso? Um pirulito! Delícia! É meu dia de sorte! Delícia! Devolva! Não! É meu! Eu que achei! Quase! Olha o que você fez! Peguei! Né, né! Uh! Pode ficar! Tá sujo! É o pirulito! Tudo culpa sua! O que aconteceu? A Ava destruiu meu pirulito! Então é isso? Deixe-me ver! Tudo culpa da Ava! Vou dar um jeito! Essa coisinha pode ser útil! Trouxe algo pra vocês! O que é? É uma capinha de pirulito! Agora ele não vai mais sujar se cair no chão! E eu trouxe um pra Ava também! Uau! Que legal! Vou guardar o meu pra mais tarde! Uh! Deu certo! Ashley, olha! Tá no chão e não sujou! Eu sei! É uma ótima ideia! Que bom que gostaram! Qual é o próximo? Pelo menos meus acessórios estão prontos! Aham! Se você diz... Sim! Hã? Quem é aquele? Oh! Uau! Legal! Bora lá! De repente fiquei inspirada! E emojis significam diversão com as formas! Vou desenhar um círculo médio! Aham! Posso ter uma ajudinha extra! Nada como uma embalagem de tinta nova! Ei! Qual é a sua? Você não tá nem aí, né? Uau! Ela é inacreditável! Psst! Hum! Interessante! Só um minuto! Vou fazer isso de uma maneira nova! Entra aí, tinta amarela! Perfeito! Aqui é onde a diversão começa! Enchendo! Uau! Olha como vai ficando! Dá pra adivinhar o que eu tô fazendo? Um emoji, lembra? Definitivamente diferente! Ei, Wendy! Oh! Eu achei que você nunca perguntaria! Acho que não vai dar pra ganhar deste! Eu sei! Ficou incrível! Eu queria ter pensado nisso! Então eu preciso levar ao forno! Oi, mãe! Oi, filha! Estou cozinhando! Minha nossa! Que pintura linda! É um peixe! Olha! Ele tá nadando! Ficou incrível, querida! Oh-oh! Não coma ainda! Olha só a sua mão! Ah, mãe! Só um! Tudo bem! Não preciso usar as mãos! Ashley? Não! Quero um bolinho! Não é justo! Já chega, mocinha! Venha comigo! Vamos limpar essas mãos! Não! Quero um bolo! Já chega! Venha cá! Hum... Não tô nada feliz! Mereço ganhar pelo menos dois bolinhos depois disso! Tá feliz? Olha! Tô lavando minhas mãos! É isso que você quer, né? Preciso de mais sabão! Não tem graça, Ashley! Mas tô só tirando a tinta das mãos! Posso passar o dia inteiro fazendo isso! E eu posso esperar o dia inteiro! Ah, é? Tcharam! Prontinho! Não! Não é assim! Tudo bem! Respire fundo! O que eu vou fazer? Hum... Peraí! Acho que já sei! Pegue uma forma de silicone. Coloque um brinquedinho deste em cada compartimento. E encha uma panela com base transparente para sabonete. Depois, despeje a base para sabão dentro da forma. Cubra os brinquedos por completo. Encha cada compartimento com base para sabão. E deixe secar. Agora, tire os sabonetes da forma. E torne a higiene dos pequenos muito mais divertida. Ashley, esse brinquedo pode ser seu! Você só precisa lavar suas mãos direitinho. Oh, uau! Preciso pegar esse brinquedo. Está funcionando! Tô quase terminando, mãe! Olha, minhas mãos estão limpas! Muito bem, querida! Vamos comer os bolinhos! É sério? Eba! Ai, o Kevin é tão lindo! Não! Uma atrevida! Fica quieta! Hum, boa ideia! Vou dobrar assim. Agora, o canetão! Perfeito! Se ele abrir, vai ver minha verdadeira mensagem. É minha chance de colocar isso na mesa dele! Ué, que isso? Parece um bilhete! Ah, é mais um bilhete de amor! Exatamente o que pensei! É da Rosie! Quer saber? Eu acho que posso ficar afim dela. E eles fizeram todo o flutuador de flores! Maluco, né? Sim! Hum! E aí, garotas? Ah! Oh! Olá! Estávamos falando sobre flores agora há pouco. Eu não fico lindo nelas! Oh, para! Muito bem, nós vamos te desenhar! Nossa! Mas com o quê? Não tenho nenhum pincel! A Wendy não se importaria se eu pegasse um. Se importaria... É bem bom também! Ótimo! Agora para uma linha mais fina. Ei! Esse pincel é meu, Jennifer! Não é seu! Não! Olha o que você me fez fazer! Acho que eu poderia usar algo diferente. Ok, bem diferente! Primeiro mergulhe o fundo da garrafa na tinta. Agora use-a para fazer pequenas flores. Bem fácil, não acha? Só mais algumas. Fica com a forma perfeita também. Tente com mais cores depois. Tá começando a ficar realmente lindo! Tá vendo? Nada mal! Acho que não vou conseguir dar um jeito nisso! A minha ficou bem legal, na verdade. Não é justo! Pelo menos você deu seu melhor! Para mim, é muito bonito da sua parte, Jennifer! Mãos de tinta! Você pode me abraçar depois. Vou colorir esse coração com giz! Que fome! Eba! Pizza! Adoro pizza! É meu lanche preferido! Oh! Sujei minha blusa todinha! Que bagunça que eu fiz! Por que você está chorando? O que aconteceu? Derramei pizza na minha blusa! É minha blusa preferida! Minha nossa! Ok, ok! Não se preocupe! Muito bem! Tem que haver alguma solução! Espere! O giz! Claro! Posso usar isso! Muito bem! Tenho giz! E tenho a blusa manchada! Hora de começar a cobrir a mancha com giz! Ok! Vamos lá! Já cobri tudo! Agora vou jogar na lavadora! Tcharam! Olha! Sua blusa está limpinha! Pronta! Vamos lá! Eba! Obrigada, papai! Oh! Pare um segundo, por favor! Chega de pizza, sim! Pronto! Isso vai proteger sua roupa caso a pizza caia de novo! Delícia! Às vezes o papai consegue salvar o dia! Você se considera uma pessoa artística? Então você sabe como fazer fluir toda a criatividade! Pouco importa o seu ritual artístico, existem alguns truques que apenas os artistas mais inteligentes conhecem! E estamos aqui para contar alguns desses segredos artísticos! E quando acrescentá-los ao seu próprio talento, você será uma força a ser reconhecida! Só não se esqueça de nos citar quando sua primeira obra for exposta em uma galeria em algum lugar do mundo! Verdadeiramente magnífico! Vamos criar? O esquilo tem que devolver meu sorvete! Não nessa estrada de pedregulhos! Isso! Hora de pintar! Eu sou uma artista! Eu sou o melhor pintor! Pintar é divertido! Oh, não! Tenho dó do computador dela! Já sei! Só vou limpar! Espera! Tá manchando cada vez mais! Ah, não! Tá fazendo uma bagunça cada vez maior! Tudo ficou rosa! Ela vai ficar tão brava comigo! Hã? Ela tá acordando! Ah, o que você tá fazendo? Por que tá me encarando? Você tá estranho! Muito suspeito! Espera um segundo! Ah! Meu notebook! O que aconteceu? Você o pintou de rosa! Hã? O que é isso aqui? Um canudo? Espera! Sei como salvar o computador dessa meleca! Aqui está meu pobre laptop melecado! Preciso de mais tinta! A solução é colocar mais e não remover a tinta! Branco e amarelo também! E um pouco de roxo! Tão lindo! E talvez um pouco desse amarelo acastanhado! Ok! Tudo pronto para usar o canudo! Vou começar a soprar essa tinta! Com o ar, vou empurrar a tinta ao redor do laptop! Tenho que continuar! Eu gosto das cores diferentes, com certeza! E os padrões e as texturas são muito legais! Uau! Virou uma verdadeira obra de arte! É lindo! Me faz pensar nas ondas do oceano! Mal posso acreditar que ficou tão bom! Uau! Olha o computador dela! Tão legal! Eu vou ser discreto! Na monta dos pés! Ufa! A barra está limpa? Acho que sim! Oh! A Eva é tão linda! E legal! Hora de colocar isso aqui! Pois tenho que ser corajoso! Ela vai adorar esse bolinho que comprei especialmente para ela! Ah não! Ela chegou! Ela está bem ali! Tenho que dar o fora rápido! Vou me esconder aqui atrás! Ok! Ela está ao lado do armário! Está olhando o celular! Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo! É o Jake! Oi, Eva! Trouxe isso para você! Para mim? Uau! Parece uma delícia! Vou provar este de morango! Que gostoso! Quer um? Não! Não é justo! Ele sempre me derrota! Ok! Agora é minha hora! Acho que ela vai adorar essas tulipas! Oi, Eva! O que foi? Oi! Posso ajudar? Não, desculpe! Deixa para lá! Bem, ok então! Hum! Essas rosas estão tão cheirosas! A Eva precisa de um caderno! Agora é minha chance! Aqui está, Eva! Pegue meu caderno! Vai em frente! Pegue o meu! Você adora roxo! Oh! Ela vai escolher o Jake de novo! Veja! Tenho três para você! Uau! O seu caderno é tão divertido! O quê? Fala sério! Peguei um monte de miçangas e lantejolas e outras pecinhas divertidas! E com todas as cores possíveis! Aí tirei a tampa dessa latinha de batatas! Coloquei uma linha de cola quente na borda da tampa! Depois pressionei no caderno! Lá vamos nós! Prontinho! Um caderno divertido e brilhante! Não acredito que você fez isso sozinho! Também trouxe essas tulipas pra você! O que deixaria as coisas comuns muito mais legais? Um toque de cor, é claro! Com a tinta certa em mãos, você pode criar diversas obras-primas! Quem sabe você pode dar vida à próxima Mona Lisa! Ou pelo menos uma capa super legal para seu laptop! Pronto para colocar seu chapéu de artista! Caramba, errei no meu desenho! Essa borracha não funciona direito, hein? Fala sério! Eu só tenho que apagar essa linha! Oh não! O papel rasgou! Essa maldita borracha acabou com o meu desenho! Eu devo ter uma borracha melhor por aqui! Caramba! Ei, vá! Ei, ei, vá! Me empresta uma borracha? Não tenho! Mas pode ficar com isso se ajudar! Que? Como isso pode ajudar? Ei, espera! Acho que sei como isso pode me ajudar! Vamos lá! Vou pegar uma borracha! E depois amassar até as bordas ficarem redondas! Isso! Ótimo! Vou precisar de uma embalagem de batom! E tenho que tirar todo o conteúdo daqui de dentro! Uma embalagem de protetor labial dá certo também! Muito bem! Já tirei tudo! Agora é só colocar a borracha! Pronto! Basta girar para a borracha subir ou descer! Que gênio! Isso vai ser ótimo! Olha só como é fácil apagar! E agora posso guardar minha borracha sem me preocupar! Ótimo! Voltando ao meu desenho! Isso! Amo escrever redações! São a melhor coisa da escola! Adoro redigir um bom argumento! Uau! Olha só o tanto que ele está escrevendo! E rápido! Que garoto esquisito! Não posso esquecer de usar boas transições também! Essa lixa está ruim! Preciso de outra! Não! Preciso daquela verde grande, eu acho! Não posso esquecer desse argumento! Isso! Muito bem! Agora é hora da minha excelente conclusão! Ah não! Meu lápis acabou a ponta! Não! 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 Como vou terminar minha redação sem ele? Ei! Você pode me emprestar um lápis? Sinto muito! Eu só tenho isso! Bem! Acho que posso fazer isso funcionar! Passa pra cá! Isso! Está dando certo! Estarei estando o lápis e apontando ele! Legal! Um lápis bem apontado para terminar minha redação! Ei! Você pode escrever a minha? Claro! É o mínimo que posso fazer! Isso! Vou voltar para o meu celular! E aí! O que acharam do meu casaco novo? Ele estava em oferta! 50% de desconto! Não é simplesmente incrível! Sim! É legal! Também acho! Mas olha a minha jaqueta nova! O que você achou da minha nova capinha? Os brilhos são coisa do passado! Eu tenho pop-its! Tanto faz! Também tenho esse caderno! Decorei com adesivos! Corações e estrelas! E alguns sorvetes também! Quê? Oh! Meu caderno é tão sem graça e comum! Não tem como eu ganhar essa! De jeito nenhum! Deve haver algo que eu possa fazer! Hum? Tenho esses marcadores! Espera! Acho que tenho um plano! Tenho marcadores e um estilete! Vou cortar a ponta! E fazer mais alguns cortes para ficar parecendo um coração! Oh! Olha como ficou fofo! E agora pego meu caderno! Vou usar o marcador como carimbo! E não precisa carimbar apenas corações! Eu tenho corações e estrelas agora também! Viu? Meu caderno também é decorado! E eu não precisei de adesivos! Uau! Não acredito que você fez isso! Talvez se eu adicionar um pouco mais aqui... Ou alguma sombra... Oh! Não acredito que eu tô atrasada! Gabi! Olá, pessoal! Desculpe, posso entrar? Ok! Obrigada! O que eu perdi? Atenção! Ok, turma! E está na hora de começar! Ouvi alto e claro! Nossa! Acho que posso fazer um desses! Mas não com tinta! Tem que trabalhar com isso! Desafio aceito! Oh! Espero ter trazido material suficiente! Desculpe! Espere um pouco! Olhe! É uma borracha! Mas o que eu posso fazer com isso? Veja todos aqueles materiais! Ele tem um milhão de pincéis! E eu não tenho nenhum! Deixa eu pensar aqui! Você se importa de dividir algumas coisas? O quê? Eu? Aham! Tinta? Acho que não! Ele é tão egoísta! Acho que estou por minha conta aqui! Mas tem uma ideia brilhante! Não se importe comigo! A professora não está olhando, certo? Bom! Vou pegar este! O que mais tem por aqui? Nada! Bingo! Tinta! Agora! Tinta! Tinta! Agora voltando para minha mesa! Ele já está na metade! Vamos começar com um pouco de vermelho, certo? E sem pincéis! E sem pincéis! Vamos com os dedos! Eles podem criar muita textura legal! E você já pode dizer que é um papagaio? Esses traços grossos parecem penas! Elas realmente estão se encaixando, viu? Está ficando tão realista! Tudo bem! Pincéis para baixo, turma! Justine! Pronto? Eu sei! Ficou bom demais! Ah, bem! Está bom, Justine! Vamos ver o seu, Gabi! Eu improvisei! Não usei pincéis! Não posso acreditar nos meus olhos! Isso é incrível! Bravo, Gabi! Ah, sim? Obrigada! Sem ressentimentos? Pronto! Nossa, isso é difícil, hein? Eu estou muito animada para essa aula! Eu não! É dia de prova! Adoro provas! Principalmente quando se trata de arte! Uh, a Claire está interessada! Vou fazer um autorretrato! Começo pelo contorno! E depois vou colorir! Vou pintar em diferentes ângulos para criar a textura do cabelo! Vai ficar muito bom! Hum, essa cor é perfeita para o tom da pele! Depois acrescento os detalhes nas roupas! Uso uma caneta branca para colorir os olhos! Isso vai deixar ainda melhor! Você pode me desenhar? É claro que posso! Não se mexa! Vou seguir o mesmo processo! Acertei em cheio no cabelo! Agora é só colorir! Você vai ficar muito feliz com isso, Leon! Será como se olharem um espelho! Vou fazer suas roupas coloridas! Isso me deixa feliz! Quase pronto! Aqui está! Uou! Adorei! Hã? Eles são nossos! Fique longe! O que você está fazendo? Não! Você está rasgando! O que você fez? O que? O que está acontecendo? Desculpe! Eu me assustei! É um desafio de desenho! Ok! Você realmente combina com esse visual, Claire! Adorei o seu batom! Eu poderia ficar te olhando o dia todo! Está tudo bem com você? Você quer que façamos algo simétrico? Preciso impressionar a Claire! O que acha de uma transformação? Você está estranho! Oh! Tive uma ideia! Veja só! Isso me deu uma ótima ideia! Preciso dessa tesoura! Dobro um pedaço de papel! Em seguida, corto uma pequena parte! Dobro o papel e começo a desenhar! Vou desenhar o monstro azul! Mas eu quero traçar por cima da dobra! Agora abro o papel! E desenho no espaço em branco! Vou desenhar um rosto humano! Depois o corpo! Acrescento alguns detalhes! Assim, por exemplo! Agora vamos à parte divertida! Isso será como o interior da cabeça! Quero que pareça que está se esticando! E obviamente preciso da tinta azul! E depois tinta cor de carne! Usa amarelo para a coroa! Está ficando legal! Só preciso colorir as últimas partes! E terminei! Se eu dobrar o papel, ele parecerá um desenho normal! Mas ele esconde uma surpresa! Ok! É a minha vez! Vou dobrar o papel! E desenho um coração! Então posso colorir! Vou usar vermelho, óbvio! Só preciso ficar dentro da linha! Hum! Essas luvas são ótimas! Depois de fazer isso, posso abrir o papel! Desenhei um lindo casal se beijando aqui dentro! Faz de conta que somos Claire e eu! Vou passar tinta preta sobre o lápis! Só preciso seguir as linhas! Depois acrescento as cores! Vou fazer a garota com cabelo preto! Afinal, é pra ser a Claire! Espero que ela perceba a dica! Quero que fique perfeito! Vai ser um cartão de amor pra ela! Parece conosco! Veja como estamos felizes! Sou um romântico apaixonado! Não posso me esquecer do mini coração! É isso aí! Lindo! Como a Claire! De tão feliz até fico confuso! Veja o que eu tenho! Veja isso, Claire! Acho que vou vomitar! Talvez possamos ensinar isso algum dia! Dê uma olhada nisso! Oh, que legal! Pare com isso! Ufa! Parou! Eu poderia fazer isso o dia todo! Veja! Até a mãozinha tá rindo! Ok! Já chega! Por quê? Por que você faria isso? Vamos! Tenho que vencer! Espere! Veja! Eu ganhei! Sério? Você tem algum problema com isso? Veja, Claire! Acho que eles estão apaixonados! É lindo! Odeio isso! Espere! Algo está acontecendo! Ele levou um fora! Uh! Uma flor grátis! Que perfume incrível! Como uma campina de verão! Esse é o próximo desafio? Claire! Quero que você fique com ela! Tira isso daqui! Não é fã de flores, hein? Somente quando estão em um túmulo! Já posso continuar o meu desenho? Bem me quer? Mal me quer? Bem me quer? Mal me quer? Você pode falar mais baixo? Acho que vou começar com o coração! Depois desenho triângulos aqui dentro! Em seguida desenho um U na parte inferior! E temos uma rosa! Agora desenho as folhas! E finalmente o caule! Use um lápis pra sombrear! Mas essa rosa não será vermelha ou cor de rosa! Vai ser preta! Essa é a melhor cor! Aplique uma pressão maior pra colorir as pétalas externas! Assim elas ficarão mais escuras! Mal me quer! Espere! Bem me quer! É um sinal do universo! Devemos ficar juntos! Uau! Isso me deu uma ideia! Eu já volto! Mal me quer! Bem me quer! Quero essa rosa! Um verdadeiro amor depende disso! Uau! Pegue, mano! Isso é exatamente o que eu preciso! E é disso que eu preciso! Uau! Ok! Relaxe! Ahem! Claire? O que foi agora? Isso é pra você! Hum! Deixe-me ver! É bonita! Ela gostou! Ah! 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 Você quer ver nossos desenhos? Aqui está! É preto! Como o meu coração! Eu... Não fiz nada! Acho que isso é justo! Mãe! Como se eu me importasse! Me beije, Claire! Você nunca desiste! Cai fora! Oh! Você é cruel! O que ele está fazendo? Tô muito confuso! Acho que é pra ser um fantoche de sombra! Uh! Eu adoro isso! É trágico! É o que é? Não! Não está mais claro! É um cachorro! Por que não disse antes? Hey, Claire! Veja! Golpe de mestre! Muito legal, não é mesmo? Sei que ela ficou impressionada! Não estou mesmo! Vamos acabar logo com isso! O que ele está fazendo? Vou desenhar ao redor da minha mão! Por favor, pare de falar! Vou te mostrar! Coloco minha mão sobre o papel, assim! Depois desenho ao redor! No começo não parece muito com nada! Mas espere até eu acrescentar os detalhes! Vou começar com o olho e depois um nariz pequeno e bonito! Pinto de preto e faço o mesmo com o olho! Deixo um pequeno ponto branco! É o reflexo da luz! Em seguida, é hora de fazer os pelos! Ele precisará de uma coleira! Não queremos que ele se perca! Por favor, pare de cantar! Vou cantar ainda mais alto! É tão ruim! Desenho de um cachorrinho! Não aguento mais! Você está me deixando furiosa! Vou esmagar você! Cada nota retumba no meu cérebro! Pare! Veja o que você me fez fazer! Espere um pouco! Acho que posso trabalhar com isso! Começo espalhando o pó de giz! Sabe? É uma sensação boa! É relaxante! Posso sentir a tensão se dissipando! Desenho um coração de cabeça para baixo! Depois dois círculos pequenos! E um triângulo! Já está parecendo um cachorrinho! Aqui estão as orelhas! Meu cachorro tem o pelo marrom! Essa é a parte mais fácil! Só preciso ficar dentro do contorno! Queria que todos os desenhos fossem assim! Já está quase pronto! Agora uma língua grande e vermelha! Eu queria ter um cachorro! Ele seria o meu melhor amigo! Poderíamos passear o tempo todo! É melhor me concentrar no que estou fazendo! Acho que já terminei! Ficou muito bom! Não, não ficou! Qual é? Tenho que vencer essa rodada! Usei a minha mão como modelo! Você consegue ver a semelhança? Não posso levantar o meu! Sim! Ganhei! Sou o melhor! Não, não! Não force a barra, Léo! Ups! Desculpe! Estou com muita raiva! Qual o próximo desafio? O que você acha? Me desculpe por perguntar! Vejo uma linda borboleta! Uau! É tão mágica! Eu gostaria que ela caísse em uma teia de aranha! Algo está por acontecer! O mãozinha está pegando a borboleta! Está tudo bem? Espero que não! Então temos que desenhar uma borboleta? Que emoção! Pare com isso! Vamos começar! Acho que esse papel aí é meu! Ah? Ah, ok! Vamos! Me entregue! O quê? Não dá pra trocar? Ouça o mãozinha! Você não quer irritar ele! Hum, tive uma ideia! Tem um estêncil de borboleta! Não importa! Vou precisar do meu giz! Vou usar um estilete pra criar aparas! E misturo as cores! Espalho por toda a folha! Faço um esboço inicial! Sei que isso é um pouco brilhante e colorido demais pra mim! Mas isso vai acabar logo! Essa é a última cor! Agora preciso sujar meu dedo! Vou borrar o pó de giz! E começo a criar a borboleta! Depois coloco o estêncil por cima! Parece que deu certo! Passou pela sua cabeça que eu não usaria preto nesse desenho? Vou raspar o giz sobre o estêncil! Vou cobrir toda a página com ele! Em seguida borro com o meu dedo! Vai dar um ótimo efeito! Vou cuidar aqui em volta do estêncil! Com a outra mão seguro ele firme no lugar! Não quero estragar tudo agora! Agora posso remover o estêncil! Mas ainda não terminei! Vou desenhar algo aqui dentro da borboleta! É uma paisagem tranquila! Minha vez! Eu coloquei o estêncil no papel e vou desenhar linhas com giz! Vou trabalhar em seções e trocando as cores! Farei isso em toda a extensão! Meu desenho vai ficar ótimo! Vou passar o giz! Quero que fique muito vibrante! Seguro o estêncil o tempo todo! Um deslize e meu desenho está arruinado! Agora posso remover o estêncil! Veja! Ela está voando pra longe! Ela pode ficar aqui! Agora desenhe uma linha pontilhada no espaço vazio! Será o rastro da borboleta! Ficou tão colorido! Como são as borboletas! Aqui está o meu desenho! É melhor que você goste! Veja, Claire! Empatamos! Nós dois somos vencedores! Isso me deixa muito feliz! Uou! Veja! Desapareçam! Vou repelir elas com a minha dança! Uh! Bela coreografia, Claire! Acho que vamos desenhar um arco-íris! Eu adoro arco-íris! Não! Isso não vai acontecer! Tudo menos isso! Mal posso esperar pra começar! Precisarei das minhas luvas! As coisas vão ficar complicadas! Vou simplificar! Por que você está tão animado? O que há de errado com uma caneta preta? Saia do caminho! Estou falando sério! Pare! Isso está ficando irritante! Você vai se arrepender! Eu não queria fazer isso! Mas a culpa é sua! Não olhe pra mim assim! Eu avisei! Talvez eu possa começar agora! Vou desenhar uma grande nuvem! É exatamente isso que eu quero! Agora seguro ela acima da minha cabeça! Isso é bom! Vou me divertir com isso! Vou cobrir a folha com tinta de diferentes cores! Depois pego este pop-it de coração! E pressiono sobre a tinta! Quero ter certeza de que cobriu tudo! Depois já posso retirar e colocar sobre a tela! Cobri a tela com fita adesiva, exceto no coração! Não quero que borre! Agora posso retirar o pop-it! Tá legal! Mas ainda não tá pronto! Vou passar um pincel sobre a tinta! Uou! Veja! Consegui um efeito ótimo! Vou continuar! Mergulhei uma escova de dentes em tinta branca! Vou passar o dedo pra borrifar sobre o coração! Aí vou carimbar o fundo de um copo com tinta branca! Pressiono no centro! Quando estiver seco, posso pintar uma árvore aqui! Hum! Vou acrescentar alguns pássaros! Acho que precisava de algo mais! Agora posso terminar a árvore! Vou usar a escova de dentes pra fazer isso! Ela dá a impressão de folhas! Pronto! Posso retirar a fita da tela! Uau! Essa é uma obra de arte! Eu adorei! Ahn... Você precisa de um guarda-chuva? Eu não terminei! Assim está melhor! Você precisa de ajuda! Me escolha! Sim! Eu sabia! Eu ganhei! Olha só, Claire! Ai! A preparação para o projeto de arte faz parte do processo! E tá uma bagunça aqui! Enfim, já é hora de transformar essa ideia em arte! A primeira pincelada é sempre a melhor! Um pouco de azul aqui... Tudo tá se encaixando! Será? Tá terrível! Não! Ainda bem que tenho muitas folhas de papel! Oh! Suave! Tá pior que o primeiro! Oh! Vamos! Foco! Você tá de brincadeira! Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok! Fique calmo! Respire fundo! Eu posso fazer isso! Eu sou totalmente capaz! Hora de brilhar! Calma! Calma! Atchim! Ah! Lamentável! Mas espera um minuto! Que forma interessante! Eu posso partir daqui! Usar seu pincel de diferentes maneiras pode ajudá-la a criar designs totalmente originais! E no meu caso... Pétalas! Depois de fazer a volta toda... Adiçoe um pouco de verde para as folhas e o ramo! Viu como tudo tá se encaixando? Traços cuidadosos pra percorrer um longo caminho! Você pode até unir esses dois! Compõe muito bem o espaço! Eu sabia que conseguiria! Uau! Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações pra fazer! E dessa vez vou usar uma abordagem totalmente nova! Mas não se preocupe! Ainda estamos no tema! Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa! Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada! Posso usar umas gotas de tinta como essas... Para criar muitas novas texturas divertidas! Um balão! Quão incrível foi isso! Agora use o balão como um carimbo! E você terá essas flores divertidas e totalmente únicas! Não se esqueça deste! Legal, né? Incrível! O que você acha? David! Como você fez isso? Meu ingrediente secreto! Eu quero abrir! De jeito nenhum! Não pode ser! Olha! O que? Eu não vejo nada! Você caiu direitinho! É o truque mais velho do livro! Oh! Onde foi parar? Bobio dançou! Tinta? Vai ser divertido! Oh! Oh, sério! Desapareceram! Isso é muito estranho! Chris! Você roubou minhas tintas! Com certeza! Agora você está encrencado! Parem com isso! Qual é o problema do unicórnio? Essa é sua próxima tarefa! Ufa! Que pesado! Desenhe a melancia! Não consigo fazer muita coisa com isso! Devolva as tintas! Você não disse as palavras mágicas! Por favor! É hora de fazer minha obra-prima! Você está usando o dedo? A arte vem da alma, não do pincel! Sim, sim! Tanto faz! Eu não tenho um bom pressentimento sobre isso! Como será que está ficando a pintura do Chris? O que ele está fazendo? Talvez isso não seja tão ruim assim! Licencinha! Como você usa? Ei! Relaxa! Só um pouquinho! Vamos ver o pincel sobre os pontos e fazer um semicírculo! As duas cores parecem uma fatia de melancia! Agora o resto! Hum! Você está me deixando com uma fome? Prontinho! Shhh! Você está me atrapalhando! Ei! Acabou o tempo! O que você acha? Ah! Isso é um barco? A Luna venceu o desafio da melancia! Uau! Duas vitórias seguidas! Uau! Que delícia! Parece boa! Quer um pouco? Sim, por favor! Que maravilha! Hã? Isso é tudo que eu ganho? Vou cuidar para não engasgar! O que você acha que faremos agora? Esse rolo não está funcionando! Vou jogar fora! O que será que ela está tramando agora? Espero que estejam prontas para criar uma obra de arte! Minha nossa! É hora da roleta! Vamos ver o que vai sair! Dança! Que escolha magnífica! Dança? Sério? O que vou fazer com esse tema? Talvez eu só precise obter uma boa perspectiva! E se eu olhar por este ângulo? Vou começar desenhando! Estou adorando esse desenho de bailarina! Droga! A ponta do meu lápis quebrou! O que eu faço agora? Tenho um apontador aqui! Acho que vai dar! Vou apontar meu lápis de novo para poder continuar meu desenho! Vou aproveitar e apontar todos os lápis! Posso precisar de outras cores! E não quero ser fega de surpresa por um lápis sem ponta! Ufa! Espera aí! Uau! Tive uma ideia melhor ainda para finalizar meu desenho! Veja quão bonito isso fica ao redor da cintura dela! Acho que vai ficar incrível! É o último pedaço! E pode ir bem aqui! Ok! Agora eu preciso usar uma canetinha preta para deixar os traços mais escuros! Pronto! Agora vamos dar cor à pele dela com esses tis de cera! E um marcador vai deixá-la com lindas madeixas loiras! E agora vamos dar uma coroa e corpete rosados para ela! Uh! E sapatilhas de balé também! Quase me esqueci delas! Pronto! Eu simplesmente amei ela! Minha nossa! Uau! E que tal esse ângulo aqui? Ou esse? Ah! Minha nossa! Você está bem? Se machucou? Ah! Meu tornozelo! Acho que torci! Rápido! Levante a perna! Oh! Meu doce, doce bom menino! Tão bonito! Na verdade, por que vocês duas não o desenham? Agora! Oh! Começou! E eu sou uma especialista em cachorros! Basta uma cabeça, o corpo e quatro patas! Mas isso parece um pouco sem graça, né? Uh! Vou tentar novamente! Acho que posso me esforçar mais! Ah! Nossa! Ainda ruim! Um! Não! Ainda horrível! Uh! 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 E aí! Ah! O quê? Acalme-se! Ei! Acho que tive uma ideia! Posso usar a minha mão como guia! Porque depois do esboço pronto, posso ser criativa com os detalhes! Confie-me! Isso vai ficar incrível! Viu? Agora só falta um pouco de cor! E esse bom menino está me trazendo vibrações de chocolate! Não posso esquecer da língua rosa! Uma marca registrada dos cachorrinhos! Tadá! Gostou do que está vendo? A semelhança é fantástica! E o seu? Ah! N! O quê? Ah! Ah! Sem desenho! Isso significa que você ganhou, Emma! Uh! Parecem deliciosos! Obrigada! Cachorrinhos de chocolate! Vou começar por este! Parece bom! Hum! Tão cremoso! Não é justo! Calma, querida! Pegam pra você! Oh! Sério? Obrigada! Lá lá lá! Uhul! Opa! Desculpe, turma! O que temos dessa vez? Uma estrela! Comecem! O que é isso? Materiais de pintura? Tanto faz! A Molly pode ficar com isso! Oh! Veja isso! Uau! Hoje deve ser meu dia de sorte! Vou colocar um stencil sobre a página! E depois vou revestir o pincel com cores diferentes! Vou pintar sobre o stencil! O resultado é um ótimo efeito! Agora removo cuidadosamente o stencil! Uau! É como um arco-íris! Amei! Isso é o melhor que você pode fazer! Preciso fazer uma ligação! Olá? Sim! Preciso de ajuda! Ahem! O que está acontecendo aqui? Desenhar uma estrela? Pfff! Fácil! Isso não é nada para um profissional como eu! Observe e aprenda! Algo mais desafiador seria bom! Mas o que se pode fazer? E acabei! Podem aplaudir agora! Eu sei! Sou talentoso! Você terminou? Oh! Minha moça! Você é uma obra de arte! Uma verdadeira musa! Ai, você! Eu poderia pintar você todos os dias! Ah! Devo sair daqui? Nunca vi tanta beleza! Isso é pra você! Você é tão romântico! Eu me sinto tão inspirado quando estou perto de você! Vamos nessa! Volte! A minha pintura! Oh! É hora de girar a roleta de novo! Oh! Muito bem! Aqui vai! Está girando mais uma vez! Parece que ela escolheu um céu estrelado! Já sei! Cadê a tinta? Preciso começar! A tinta está pronta e meu pincel também! Hora da arte! Ok! Vou começar com essa tinta preta! Quero pintar uma faixa! Agora vou colocar uma bolinha de tinta azul aqui embaixo! E mais bolas de roxo, azul, branco, amarelo e laranja! Agora vou passar o pincel de um lado para o outro! Ele está criando uma espécie de efeito ombre! Ok! Vou continuar aqui com o amarelo! Maravilha! Ficou bom! Agora vou finalizar com o preto! Acho que vou desenhar algumas silhuetas no horizonte também! Uma pequena cerca vai ficar bem ao lado dessa árvore! Mas não quero galhos secos! Algumas batidinhas de pincel vão criar folhas! Ah! Muito bom! Acho que é melhor começar pra ver o que acontece! Azul! Vamos lá! E talvez mais azul também! Isso! Gostei dessas cores escuras! São divertidas! Muito bem, senhor pincel! Pronto pra trabalhar? Opa! Tô adorando como está ficando! Oh! Veja só como a tinta se espalha pela tela! É isso aí! De um lado para o outro até chegar lá embaixo! Uou! Ah! Caiu tinta na minha tela! Espere aí! Ficou maravilhoso! Ei! Olha só a minha tela! Terminei meu céu estrelado! Sim! Estou vendo! O seu ficou simplesmente magnífico! Sim! Muito obrigada! Você mereceu ganhar essa! Oh! Isso é emocionante! Um unicórnio! Hum! Isso pode ser complicado! Eu vou de caneta! Não sei o que pego! São muitas opções! Tintas? Ou canetas? Canetas! Acho que essa é a melhor escolha! Sim! Aqui vai! Opa! Minha caneta escorregou! Desculpe! Ah! Escorregou, é? Você é tão imatura! Eu vou melhorar o seu desenho! Não faça isso de novo! Eu te avisei! Eu melhorei ele! Você deixou passar um ponto! Vou ajudá-la a colorir! Isso não faz sentido! Toma essa! Chega! Para com isso! Poderíamos fazer isso o dia todo! Pegue mais papel! Tudo bem! Mas estou virando para cá! Vou desenhar o melhor unicórnio de todos os tempos! Já sei! U-N-I-C-O-R-N Unicórnio em inglês! Agora só preciso complementar! Vou fazer um belo penteado! Não posso me esquecer das patas! Tudo que tenho que fazer agora é colorir! Rosa será a cor perfeita! Acho que vou vencer! Eu gostaria de ter um unicórnio de verdade! Só falta a cauda! Feito! Foi fácil! Tcharam! Oh não! Aqui está o meu desenho! Está bom! Muito bem! Quem será que ganhou essa rodada? Bem, estou chocada! Sim! Qual é o prêmio? Por favor, seja um unicórnio de verdade! Eu me contempo com isso! Isso não vai dar certo! É pequena demais! Deixa eu ver! Aham! Parece tão saboroso! Talvez eu possa experimentar só um pedacinho! Ela nem vai notar! Isso é o que eu preciso! Afaste-se! Acho que vou fazer uma bagunça! Você não fez isso! Desculpe! Tropecei! Caí de cara no bolo! Eu salvei um pedaço pra você! Isso é inacreditável! Eu ofereci! Ok! Vamos tirar a roleta de novo! Ah, vejam só! Vocês tiraram o cachorro desta vez! Já sei o que fazer! Está no meu chapéu! O quê? Um frango de borracha? De onde saiu isso? Está aqui, em algum lugar! Peraí! É disso que eu preciso? Não! Não brinco mais com isso! Fala sério! Esse chapéu não é tão grande assim! Urgh! Isso é uma moeda? Era o que você estava procurando? Ou tem uma pra mim também! Vou pegar! Ufa! Quem diria que caberiam tantas coisas no meu chapéu! Ok! Preciso desta caneta! Não entendi! O que você vai fazer com a moeda? Vou usá-la como guia para os meus traços! Preciso de alguns círculos! Não entendi! Peraí! Já sei o que fazer! Espero que vocês dois estejam trabalhando bastante aí! Ok! Vou precisar do meu capuz pra me disfarçar! Volto logo! Olá! Que tal eu te dar isso e você me emprestar seu cãozinho? Obrigada! Minha nossa! Que garotinho fofucho! Meu nome é Patrick! Sorria! Só preciso tirar algumas fotos de você! Oh! Você é uma gracinha! Poderia ser um modelo! Uh! Aqui está! Muito obrigada! Vou fazer uma forma oval aqui no meio e colorir de preto! Agora vou fazer alguns traços e pintinhas! E desenhar a cabeça! E os olhinhos também! Já está começando a ganhar forma! Não posso esquecer das orelhas, claro! Todo cão que se preze tem orelhas! E um corpo também! E pra terminar a cauda! Acho que as orelhas devem ser marrons! E as patinhas e bochechas também! Pronto! Ufa! Já voltei e ninguém notou a minha ausência! Só vou terminar aqui! Professora, terminei! Aqui está o meu desenho de um cachorro! Terminei também! Minha nossa! Mas que carinha mais fofa! Você ganhou! Mas ela nem desenhou isso! Oh! Estão esperando por mim? Vamos tirar a roleta! Que divertido! Tudo bem! Um arco-íris! Preciso de muita tinta! Isso deve ser moleza! É só desenhar uma curva! Ok! Mas é mais difícil do que eu pensava! Não deu muito certo! Na verdade... Talvez eu possa usar isso! Acho que já sei! Vou pegar uma tira de papel e dobrá-la assim! Agora vou desenhar um rostinho fofo! Agora os olhos! Estou gostando de como está ficando! Estou me sentindo tão criativa! Ei! Cuidado! Ups! Isso provavelmente vai melhorar o seu desenho! Ok! Agora um pouco de cor! Não quero colorir os olhos ainda! Esse rosa é tão vibrante! Eu deveria comprar esmalte dessa cor! A coleira pode ser amarela! E os olhos podem ser verdes! Que gatinha feliz! Tem até um sorriso de arco-íris! Vou mostrar pra Molly! Uuuu! É tão divertido! É melhor eu limpar a tinta que a Sarah derramou! Tá ficando cada vez pior! Espere! Posso usar isso a meu favor? Que ideia ótima! Eu pintei essa tela de azul! Posso usar a esponja pra fazer uma nuvem branca! Agora vou deixar a tinta laranja escorrer! E vou fazer o mesmo com as outras cores! Assim! Prontinho! Ei! Cuidado com meu rosto! Ei! Ei! Deixe-me ver, Molly! É tão original e colorido! Lindo! Uau! Uau! Que brincalhona, Sarah! Estou orgulhosa de vocês duas! Vocês merecem uma recompensa! Fomos incríveis, Sarah! Muito bem! Estamos prontíssimos para participar do desafio de desenho! Vou girar a roleta para saber o que vocês vão encarar! Aí vamos nós! Que gracinha! Um coração! Hora de desenhar o amor! Eba! Adoro desenhar corações e coisas relacionadas ao amor! Já sei o que vou fazer! Vou começar com a palavra love! Hum! Uau! Hoje foi um dia legal! Ela estava tão linda naquele lugar! Ok! Agora preciso desenvolver essa imagem! Vou acrescentar um coraçãozinho aqui e transformar o O em uma menina! O V pode ser outro coração e o E pode ser a pessoa de quem ela gosta! Que fofo! Mas precisa de um pouco de cor! Esse coração vai ser rosa! Ok? Agora vamos usar outros tons! Um vestido rosa escuro... Uau! Isso está se tornando uma obra-prima! Hora de trocar de cor! Amarelo para os cabelos! Vai combinar! Acho que ele vai usar um boné azul! E pra camisa dele, verde! Não! Eu te amo mais! Estes pincéis clarinhos vão ajudar a criar a expressão deles! Tcharam! Muito bem, turma! Mostrem o que fizeram, por favor! Ah! O quê? Ah, não! Eca! Guarde esse chiclete dentro da boca, por favor! Ah! O que você está fazendo? Esperem! Esta é minha obra de arte! Prometo! Só preciso de mais alguns segundos! Quase pronto! Terminei! Isso! Aqui está minha obra de arte representando o amor! Ufa! Uau! Como você fez isso? Fantástico! Minha nossa! Isso é impressionante! Nota máxima! Ah! Qual é o próximo? Pelo menos meus acessórios estão prontos! Aham! Se você diz... Sim! Hã? Quem é aquele? Uau! Uau! Legal! Bora lá! De repente fiquei inspirada! E emojis significam diversão com as formas! Vou desenhar um círculo médio! Ahá! Posso ter uma ajudinha extra! Nada como uma embalagem de tinta nova! Ei! Qual é a sua? Você não está nem aí, né? Uau! Ela é inacreditável! Pssst! Hã! Interessante! Só um minuto! Vou fazer isso de uma maneira nova! Entra aí, tinta amarela! Perfeito! Aqui é onde a diversão começa! Enchendo! Uuuh! Olha como vai ficando! Dá pra adivinhar o que eu estou fazendo? Um emoji, lembra? Definitivamente diferente! Ei, Wendy! Oh, eu achei que você nunca perguntaria! Acho que não vai dar pra ganhar deste! Eu sei! Ficou incrível! Oh! Eu queria ter pensado nisso! Uau, que desafio criativo! Quem você acha que foi o melhor artista? A Claire ou o Leo? Conte pra gente nos comentários abaixo! Compartilhe este vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever em nosso canal para mais vídeos artísticos como este!